Mente pra mim o que eu gosto! Bora! Olha dentro dos meus olhos e me conta umas mentiras só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito, que ainda pensa em mim quando vai se deitar Diz que quando acorda todo dia seu primeiro pensamento pode ser que seja Mente pra esse cara inocente, fala que ele ainda vai ser seu O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim é o que eu gosto Tu, mas você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim é o que eu gosto Tu, mas você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu, não era verdade Eu vou amar doendo, eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Mente pra mim é o que eu gosto Tu, mas você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim é o que eu gosto Tu, mas você me ilude, mas eu te adoro Menina indecente que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Mente pra mim é o que eu gosto 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 Mente pra mim é o que eu gosto